A cada cinco anos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, deveria realizar uma verdadeira radiografia da área rural brasileira. Mas o censo agropecuário já não é feito há quase dez anos. O IBGE alega falta de recursos. O Ministério Público Federal quer que a União repasse a verba e teme que a falta de informação põe em risco políticas públicas e investimentos no campo. O censo agropecuário é uma pesquisa de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Por lei, o levantamento deve ser realizado a cada cinco anos. A realização do censo agropecuário já está bastante atrasada. O último foi feito em 2006 e, segundo o próprio IBGE, o próximo só será realizado no ano que vem. Atraso que o Ministério Público Federal considera incabível, tendo em vista a relevância da atualização desses dados. Por isso, o MPF em Goiás ajuizou uma ação civil pública. O pedido é para que a Justiça Federal determine à União o repasse dos recursos necessários para que o censo agropecuário seja feito ainda este ano. Já que o IBGE alega dificuldades orçamentárias. Nos últimos 12 anos, o governo federal gastou, com publicidade institucional, cerca de 18 bilhões de reais no período. O IBGE alega que, para a realização do censo agropecuário, ele precisaria de 300 milhões de reais. Para a sociedade brasileira, é muito mais útil, é muito mais necessário a realização do censo agropecuário do que a realização de propagandas, muitas das vezes, sem nenhum viés de informação, sem nenhum viés de educação efetiva à sociedade. No último censo, além de informações sobre as diferentes práticas agrícolas, formas de ocupação da área, manejo e conservação do solo e demais atividades consideradas padrão, foi pesquisada também, pela primeira vez, a agricultura familiar. Tema que, segundo o IBGE, tem uma importante demanda por estatísticas oficiais. Este produtor rural participou da última pesquisa e afirma que os dados divulgados ajudam a nortear o trabalho de quem atua no setor. O censo é nada mais é que um raio-x que vai embasar todos os produtores, as entidades, as indústrias agropecuárias, vai formar aquela ferramenta para ele traçar cenários para daqui a 5, 10 anos, se ele vai poder investir na atividade de grão, se ele vai poder investir na atividade de leiteira, se ele vai investir na atividade de pecuária de corte. O IBGE é subordinado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Em nota, o órgão informou que definiu os projetos a serem desenvolvidos pelo Instituto em 2015 e 2016 a partir das restrições orçamentárias e financeiras existentes, da mesma forma que todos os órgãos da administração pública federal.